Capítulo 51 Palestras Virtuais Este capítulo adicional do livro, em torno do microfone Reflexões para a Tribuna Espírita, está sendo gravado em julho de 2020. Por força do necessário isolamento social, devido à pandemia de coronavírus, estamos há meses convivendo com a suspensão das atividades presenciais nas casas espíritas, as quais incluem palestras em auditórios ou em salas de aula. Felizmente, os espíritas têm se mobilizado a fim de não deixarem de cumprir a recomendação do Espírito Erasto, registrada no capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ao dizer Ide e pregai a palavra divina. Com as facilidades tecnológicas atuais, a oratória espírita continua sendo possível, graças aos recursos da internet. O momento de reclusão doméstica implicou o desenvolvimento de diversas plataformas de comunicação virtuais para viabilizar a transmissão de palestras e teleconferências com interatividade em tempo real dos participantes. Diante dessa realidade, verifica-se cada vez mais o intenso engajamento das instituições espíritas e de seus expositores para oferecer programação doutrinária de conferências, palestras e cursos online, com transmissões ao vivo, as chamadas lives. Neste cenário, o ambiente doméstico do palestrante se transforma na central de rádio ou TV, com o pressuposto de certa informalidade, uma vez que raramente encontra-se oradores com estúdios profissionais à disposição. Por esse motivo, é fundamental que o palestrante adapte seu ambiente doméstico para evitar intromissões indesejáveis neste tipo de trabalho. Consideramos providencial relacionar algumas recomendações que podem ser observadas pelo expositor ao realizar seu estudo em casa. Vejamos. Primeiro, as condições gerais. As providências preliminares exigem preparação e testes para se garantir o bom resultado. A escolha do cômodo para se posicionar é estratégica e deve considerar o espaço, o silêncio, as conexões dos eletrônicos, o material de apoio, etc. A funcionalidade dos equipamentos, como notebook, webcam, celular, fone de ouvido ou alto-falante Bluetooth, a qualidade do som e da iluminação, o enquadramento da cena, o posicionamento do orador, a quantidade de memória disponível, caso vá registrar o áudio e o vídeo por conta própria, a carga das baterias, etc. Tudo isso deve ser verificado de antemão e não em cima da hora do início da transmissão. Segundo, a cena. Como em geral o palestrante não poderá contar com um ajudante para manusear a câmera, terá de ajustar o foco no estilo selfie. Eis nossas recomendações. Escolha um local onde possa realizar toda a transmissão sem interferências visuais estranhas ao objetivo, como o movimento de pessoas ou interferências auditivas pelo som da TV, animais domésticos ou inerentes a veículos. Verifique atentamente o ambiente focalizado. Remova objetos que indiquem preferências pessoais não convenientes ao contexto, como ícones de clubes de futebol ou de partidos políticos, porta-retratos com imagens da intimidade familiar, bebidas alcoólicas, roupas íntimas, etc. Se tiver alguma bagunça em cena, limpe e organize. Posicione-se confortavelmente, nem muito próximo, nem muito distante da câmera. Experimente situar o corte inferior do seu perfil logo acima do estômago e o topo de sua cabeça a alguns centímetros da parte superior da cena. Evite colocar a câmera abaixo do nível de sua cabeça, mas no nível dos seus olhos ou um pouco acima. Terceiro, a iluminação. Há dois quesitos a observar, intensidade e dispersão da luz. A intensidade deve ser equilibrada ao equipamento para que a cena nem fique escura nem com excesso de brilho. Quanto à dispersão da luminosidade, o ideal é utilizar mais de uma fonte de iluminação para que a luz fique distribuída na pessoa em foco. No mercado especializado, já se encontram disponíveis lâmpadas circulares apropriadas a este tipo de produção individual. Cuidado ao apontar a câmera para uma fonte de luz atrás ou acima de sua cabeça, pois isso pode desequilibrar a iluminação da cena. Quarto, som. Verifique se o ruído de ventiladores ou ar-condicionado está provocando zumbido de fundo, que interfere na transmissão e na gravação. O ideal é mantê-los desligados, mas se não for possível, avalie qual o melhor tipo de microfone para minimizá-lo. A captação deve permitir o som límpido, para haver clareza no entendimento das palavras. Muitas vezes, o microfone do fone de ouvido do celular já dá ótimo resultado. Evite falar muito distante do microfone. Além de sua voz ficar mais baixa, vai captar os ruídos de fundo com maior intensidade. Coloque seu celular em regime de silêncio total para chamadas ou notificações e aproveite para verificar que outros telefones da casa não interfiram. Quinto, material de apoio. Se for utilizar, por exemplo, uma apresentação em PowerPoint, projetada simultânea ou alternadamente à sua imagem, simplifique o conteúdo de cada slide e facilite a leitura com o uso de letras de tamanho adequado. Recomendamos sempre consultar de antemão a instituição patrocinadora a respeito do uso de material projetado em cena. Lembre-se que ela tem por direito solicitar avaliá-lo antes para garantir que textos e imagens estejam de acordo com a proposta da palestra espírita. Sexto, o comportamento. Obviamente, as condições para palestras virtuais são, em muitos aspectos, diferentes daquelas encontradas nas tribunas tradicionais, onde o palestrante interage com as pessoas pelo olhar e pelo gestual. Você estará sozinho, porém, as suas responsabilidades, se não forem as mesmas, serão ainda maiores, uma vez que provavelmente o vídeo ficará gravado e disponível nas redes sociais. Durante a transmissão, evite sair da cena, conversar com pessoas da residência, permitir a presença de crianças ou de animais, a não ser que isso faça parte do contexto do vídeo a realizar. Tenha cautela com gesticulações ou cacuetes, como coçar o rosto, ajeitar os cabelos, limpar os óculos, açoar o nariz e coisas semelhantes. Olhe o máximo de tempo que puder para a lente da câmera e não para a sua própria imagem projetada, para que o seu olhar esteja no espectador. Se você estiver participando de uma conferência com outros expositores, mas não for a sua vez de falar, cuidado para não aparecer em cena desinteressado, desatento, mastigando, bocejando ou coisa semelhante. Atenção e zelo com o conteúdo de sua fala. Extremo cuidado com as afirmações que possam ser consideradas ofensivas ou preconceituosas a essa ou aquela pessoa, classe ou categoria. Lembre-se, a missão é divulgar o evangelho e a doutrina, e não opiniões pessoais. Reveja os capítulos deste livro a fim de obter uma percepção mais ampla do que fazer para preparar e apresentar um bom estudo. No mais, sucesso que Jesus te abençoe!